E aí, galerinha? Você pediu, eu trouxe. Olha quem tá aqui, Eric Gorito. Valeu, Goritão. Vai dar o bizu da química pra você que vai fazer a prova da SpaceX. Então fica ligado nesse vídeo até o final. O quadro é todo seu, Goritão. Vem comigo, galera. Fala, galerinha. Tudo certo? A gente aqui de novo, né? Mais um vídeo focado aí na SpaceX, né? Direcionado pra prova da SpaceX. Lembrando que a prova tá chegando aí. Outro tópico importante quando eu falo de química para SpaceX é a termoquímica. Lembra que nós vimos lá em relação à parte de eletroquímica, mexe com elétron, transferência de elétron? Na parte termoquímica tá ligada a calor. Então tudo que fala de termoquímica tá ligado a algum tipo de calor, certo? A energia, tudo relacionado a calor de uma reação ou de uma ligação. Então, entalpia de formação é um ponto importante quando eu tô analisando essa parte aí de termoquímica. Lembrando, entalpia de formação de uma substância simples é igual a zero. O que é uma substância simples? Exemplo, H2, O2. Então essa aí, essa entalpia de formação dessas substâncias são o quê? Zero. Entalpia de combustão é toda entalpia vinculada à combustão de uma determinada substância. O que é a combustão? Nós temos dois tipos, né? Quais são os tipos? Nós temos a combustão completa ou a combustão incompleta. A completa gera o quê? Combustão completa. CO2. E a incompleta? Gera CO. Então a grande diferença entre as duas é o produto da reação. Então temos esses dois detalhes. Quando eu trabalho, eu quero saber a entalpia da minha reação associada à entalpia de combustão, bem como a entalpia de formação, eu tô fazendo produto menos reagente. Entalpia dos produtos, que ele vai dar numa tabela, e menos a entalpia dos reagentes. Quando ele quiser a entalpia de reação associada à entalpia de ligação de cada uma, o que vocês vão fazer? O contrário. É entalpia de reagente menos entalpia de produtos. Então, entalpia de reação, lembrando, vinculada à entalpia de formação ou entalpia de combustão, produto menos reagente. Se for baseada na minha entalpia de ligação, reagente menos produto. Então temos essas relações só para cálculo de entalpia de reação. Agora, o que eu preciso saber quando eu vejo um gráfico desse estilo, né? Quando eu tô falando aqui em cima de entalpia, e aqui são os caminhos da reação. Seguinte, aqui é um dos tipos de gráfico que representam a análise da reação química. Você pode ter uma reação em que a entalpia inicial é menor do que a entalpia final. Isso acontece quando? Se a entalpia inicial é menor do que a final, quer dizer que a minha reação ganhou energia. Se ela ganhou energia, isso tem um nome. Reação é chamada de endotérmica, porque ela ganhou energia. Entalpia final é maior do que a inicial. Se a entalpia final é maior do que a inicial, e eu fizer a diferença, entalpia final menos inicial, esse valor aqui dá um valor maior do que zero. Por que maior que zero, gorito? Porque a entalpia final acaba sendo maior que a inicial. E se a entalpia final for menor do que a inicial? Tem um nome esse processo aí. É o processo exotérmico. Se eu fizer a entalpia final menos inicial, como a final tem um valor menor, esse ΔH vai ser menor do que zero. Então a grande realidade de um processo endotérmico, exotérmico, está associada à variação de entalpia da reação. Aí eu vou ter dois caminhos possíveis para a minha reação. Existem outros gráficos que interpretam o mesmo problema, né? Depois a gente vai estar associando a isso. Que fala de energia de ativação, né? Que a barreira energética que existe para que uma determinada reação aconteça. Agora, um outro ponto importante que cai na prova da SpaceX é a lei de Hess. O que me fala a lei de Hess? Se eu tiver reações intermediárias para o meu processo, eu consigo fazer uma manipulação algébrica até obter a minha reação final. Como isso funciona? Exemplo prático da minha lei de Hess. Ele está me dando esta reação, que é a minha reação objetivo, e ele está me dando duas reações intermediárias. Aí vem a grande pergunta, Gorito, como essas duas reações vão virar essa? Manipulação. Seguinte, vamos olhar aqui, ó. CO2 nessa reação intermediária. O CO2, ele está como produto ou como reagente? Produto é o que está à direita. Ele está como produto. Observem essa reação em relação à reação dada. Não é a mesma coisa, ó? Nessa reação intermediária ele é produto, nessa aqui também é produto. Não vou mexer a princípio nessa reação. Observem a anterior. Tenho grafite, que ele está localizado como reagente, e O2 também como reagente. Qual a manipulação que eu posso fazer nessa reação de forma a obter a minha reação final? Basicamente, a lei de Reza, ela fala o seguinte, eu consigo multiplicar qualquer uma das duas reações por um inteiro, de forma a soma dessas reações, eu consigo obter a minha reação objetivo. Ah, eu posso inverter também a reação? Por exemplo, quer produto virar reagente? Posso. Se eu fizer isso, o que acontece com o sinal no delta H da reação intermediária? Muda. Se ele é negativo, vai virar o quê? Positivo. Então, essas reações aqui, elas são usadas para poder alcançar ou atingir a minha reação objetivo. Nesse caso, o que consigo observar? Reação simples, né? Eu tenho produto da segunda reação intermediária já é o produto da reação objetivo. Reagente da primeira reação já é o reagente da reação objetivo. Então, já está tudo montado, eu não preciso inverter nada. Se esse, por exemplo, o CO2 estivesse como reagente, eu teria que manipular, invertê-lo para virar produto. Agora, vamos observar os coeficientes. Aparece O2 na reação objetivo? Aparece. Se eu somar as duas reações intermediárias, resulta no mesmo valor? Vamos ver. Meio mais meio dá quanto? Dá 1. Bateu certinho. CO2 só apareceu na primeira. Está aqui. Grafite só apareceu aqui embaixo. Está aqui. O que aconteceu com o CO2? Todo mundo que é produto em uma reação e é reagente na outra, ele acaba sendo eliminado do processo. Se você produziu o CO2 no início e ele é consumido na etapa seguinte, ele não participa do final. Montei. E agora, o que eu faço? Vou observar a manipulação. Se basicamente eu não multipliquei nenhuma das reações por nenhum inteiro, se eu não inverti nenhuma das reações, eu vou precisar multiplicar as entalpias ou trocar o sinal? De jeito nenhum. Se eu tivesse multiplicado por um inteiro, eu multiplicaria a sua entalpia. Então, como eu calcularia essa entalpia, essa variação da entalpia da reação? Menos 110 menos 283. Qual seria o valor desse ΔH? Menos 393 quilojoules por mol. Ah, sempre vai ser facinho assim? Claro que não, né? Prova das PCEX, eles adoram trabalhar esse conceito de inversão de reação ou você ter que multiplicar uma das reações intermediárias por algum inteiro. Sempre observem a reação que é objetivo, é reação dada. Você tem que transformar um somatório das reações intermediárias na reação dada. Nunca esqueçam disso. Outro ponto importante que nós vimos aí hoje são as definições das entalpias de formação, entalpia de combustão e entalpia de ligação. Se ele quiser a energia utilizada, o ΔH da minha reação, usando entalpia de formação ou de combustão, é produto menos reagente. Se ele usar entalpia de ligação, vai ser reagente menos produto. É a única diferença que existe no cálculo em relação a cada um desses formatos de cálculo para a minha ΔH. Tá certo? Se vocês curtiram aí, dê um like aí, compartilhem, comentem, perguntem, tirem dúvidas, que eu vou estar aí tentando ajudar vocês. Tá certo? Excelente prova das PCEX aí para todo mundo. Tchau. Tchau. O que é isso?